Aqui temos o gráfico de g de x, aqui a azul, e depois temos aqui várias opções. E nós queremos ver quais delas é que são corretas. Como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer isto sozinhos. Então, vamos começar aqui com a primeira opção. Diz aqui que o limite de g de x, quando x tende para 6 por valores superiores a 6, e o limite de g de x, quando x tende para 6 por valores inferiores a 6, existem e são finitos. Vamos ver aqui o que é que acontece com este primeiro limite, com o limite quando x tende para 6 por valores superiores. Então, reparem, por exemplo, aqui o valor de g de 9 vai ser aqui, aparentemente, é menos 3. O valor de g de 8 vai ser um pouco menor, depois o valor de g de 7 vai ser um pouco maior, e à medida que nós nos aproximamos aqui do valor 6, reparem que os valores de g de x tendem para menos 3. Aproximam-se aqui do valor menos 3. Então, reparem, por exemplo, não sei, 6.1 há de ser um valor aqui já muito perto do menos 3. Então, aparentemente, e nós estamos a fazer isto só a um nível intuitivo, só baseando-nos aqui nesta informação, no gráfico que temos aqui, aparentemente este limite, sim, existe. Este limite existe e vale menos 3. Portanto, este aqui existe. Ok, vamos ver agora o caso em que x tende para 6, mas por valores inferiores a 6. Reparem, por exemplo, aqui o g de 3 há de estar ali, um pouco superior, é um pouco superior a 1. O g de 4 vai ser um pouco maior, depois o g de 5 ainda vai ser maior, deve ser aqui o valor 3. O g de, não sei, 5.5 há de ser ainda maior, e o g de 5.9 há de ser muito, muito maior. Ou seja, os valores da função g, à medida que o x se aproxima de 6 por valores inferiores a 6, parecem estar a convergir para mais infinito. Eles estão a crescer descontroladamente. Eles estão a ficar arbitrariamente grandes. Portanto, este limite aqui, bem, nós podemos dizer que este limite aqui existe e vale mais infinito. Quando o limite dá mais infinito, há quem diga que o limite existe e dá mais infinito, e há quem diga que o limite não existe. De qualquer forma, aqui o problema fica encerrado, porque ele, mesmo existindo ou não, ele não é finito seguramente. Portanto, esta opção claramente não é correta. Aqui nesta opção, dizem-nos que o limite g de x, quando x tende para 6, existe. Bom, se este limite aqui existisse, então os limites laterais, estes dois limites, também teriam de existir e serem iguais. E eles claramente não são iguais. Portanto, este limite aqui não existe e, portanto, vamos riscar esta opção também. Aqui nesta próxima diz que g está definida em x igual a 6. Bem, se nós formos aqui ao gráfico, existe aqui uma bola aberta para enfatizar que o valor de g não é menos 3, o valor de g em 6, e não há nenhuma bola fechada aqui ao longo desta reta. Portanto, a função g não está definida no ponto x igual a 6. Esta aqui não é correta. Nesta opção, dizem-nos que g é contínua em x igual a 6. Bom, para que g fosse contínua em x igual a 6, primeiro tinha de estar definida em x igual a 6. O 6 tinha de ser um ponto no domínio da função g e já vimos que não é. Portanto, a função claramente que não é contínua. Além disso, o limite teria de existir e o limite aqui não existe. Portanto, uma função é contínua quando o limite existe. E esse limite é igual ao valor da função no ponto que tem de pertencer ao domínio. Portanto, claramente que g não é contínua em x igual a 6. E, finalmente, resta-nos colocar aqui um certinho nesta última. Nenhuma das anteriores é verdadeira. Ok, vamos fazer outro exemplo. Então, aqui temos uma nova função, g de x, um gráfico diferente. E temos aqui o limite de g de x quando x tende para 3 à direita. E o limite de g de x quando x tende para 3 à esquerda. E dizem-nos que estes dois limites existem. Vamos ver cada um deles separadamente. Vamos começar por ver o que é que acontece quando o x tende para 3 por valores superiores à direita de 3. Por exemplo, g de 5 há de ser aqui embaixo. Há de ser menor do que menos 3. Depois, o g de 4 é um bocadinho mais acima. Um pouco acima do menos 3. O g de, não sei, de 3.5 há de ser aqui. E reparem que, à medida que o x se aproxima aqui de 3, os valores do g de x vão se aproximando, vão subindo, e vão se aproximando aqui do valor menos 2. Não sei, 3,01 vai ter um valor aqui muito perto do valor menos 2. Então, este limite aqui parece existir e parece ser igual a menos 2. Vamos ver agora o que é que acontece quando x tende para 3, mas por valores abaixo do 3. Reparem, podemos começar, por exemplo, aqui no 1. O g de 1 há de ser um bocadinho ali acima do menos 1. O g de 2 há de ser aqui, abaixo do 1. Reparem que os valores estão a crescer à medida que nós nos aproximamos de 3 por valores inferiores. Conforme nós nos vamos aproximando, não sei, 2.5, o valor já está ali em cima. E à medida que nós nos aproximamos mais de 3, os valores do g de x vão se aproximando aqui de 2. Então, este limite aqui parece existir e parece valer 2. Então, estes dois limites, de facto, existem. Podemos assinalar a gasta aqui como sendo uma opção correta. Na próxima opção, dizem-nos que o limite guia de x quando x tende para 3 existe. Reparem que, para que este limite aqui exista, estes dois têm de existir e têm de ser iguais. Eles existem, mas não são iguais. Portanto, este limite claramente não pode existir. Para que ele existisse, volto a repetir, estes dois limites teriam de existir e serem iguais e, além disso, serem iguais ao valor da função guia de x no ponto x igual a 3. E estes dois limites não são iguais. Portanto, definitivamente, este limite não existe. Guia está definida em x igual a 3. Bom, nós vamos aqui ao ponto x igual a 3 e, claramente, existe aqui uma bola fechada. Reparem, o valor de guia de x, de acordo com este gráfico, é exatamente menos 2. Portanto, guia está definida em x igual a 3. Esta aqui é correta. Finalmente, dizem-nos que guia é contínua em x igual a 3. Não, guia não é contínua em x igual a 3. Aqui, pelo gráfico, há aqui este salto, que claramente é uma descontinuidade. Tecnicamente, guia seria contínua em x igual a 3 se o limite existisse. E o limite não existe. Além disso, guia teria de estar definida em x igual a 3, que está, mas o limite não existe. Portanto, definitivamente, guia não é contínua em x igual a 3. E também não vamos colocar aqui um certinho nesta opção, porque já há aqui duas opções corretas. Espero que tenham gostado destes dois exemplos.